Ainda ontem devia chorar Por muito menos do que já chorei Vejo que já começaste a provar Da mesma dor que por ti já provei Porém não penses que vivo a sorrir Destas lágrimas todas que vejo cair Também não penses que sou tão ruim Pra dizer que te vas chorar longe de mim Mesmo que seja teu pranto fingido Aqui tens um lenço de alguém como vivo Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Ainda ontem devia chorar Por muito menos do que já chorei Vejo que já começaste a provar Da mesma dor que por ti já provei Porém não penses que vivo a sorrir Destas lágrimas todas que vejo cair Também não penses que sou tão ruim Pra dizer que te vas chorar longe de mim Mesmo que seja teu pranto fingido Aqui tens um lenço de alguém como vivo Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Ainda não sejam choradas por mim Ainda não sejam choradas por mim TてsJA Eと思em tu que as pessoas fazem Ainda não sejam choradas por mim Eu quero que as pessoas falam Sejam choradas por mim Inspe SUS